fala galerinha do canal tudo bem com vocês fazer mais um vídeo zinho rápido aqui em casa olha só galera eu tava estudando ali ó vi a água da piscina mexendo olha só quem caiu aqui dentro tá o tamanho da criança e não consegue sair galera se eu não tô aqui ó morre afogado ó pra você ver piscina aí o bicho cai tem que tirar ele pra fora da água né e e acontece direto isso aqui viu pessoal vira e mexe tem sapo aqui dentro e nos vídeos passados eu já expliquei pra vocês que eu moro numa chácara e é a rua de terra onde eu moro e tem um lago bem grande aqui perto tá então o que acontece eu sempre quando eu tô chegando em casa e vejo o sapo na rua olha nadando pra lá eu procuro pegar ele a esposa fica maluca né galera eu pego ele na rua com a mão mesmo foi dentro do carro e trago para dentro da minha casa porque acontece muito dos carros atropelarem ninguém para ninguém devia nem ver né então fica umas pocinha principalmente hoje aqui que acabou de chover fica umas poças de água no meio da rua né na rua de terra e os sapos vão lá na pocinha aí o carro passa e mata mas mata diversos então pego põe para dentro do meu carro e trago para dentro de casa e solto aqui dentro da chácara que não tem problema o único problema que tem aqui cair dentro da piscina mas a gente salva né galera não tem erro aí quem tem medo de sapo tem gente que tem medo de sapo não pega com a mão e não sei o que é aí ó não tem problema nenhum né galera aí pra vocês verem bicho é muito legal é um dos animais mais interessantes que tem viu galera tem os vídeos aí no canal dando até um ratinho para ele comer tá tem uma galera fica brava né ai meu deus coitado do rato e não sei o que mas é muito legal o tamanho o tamanho galera é um mal grandão entendeu então esses são são de casa já sempre estão por aqui eu solto eles agora assim eu trago eles da rua e solto no jardim eles ficam aqui catando os bichinhos pegando aqui vamos ver se eles pegam a formiguinha que é formiga ele não pega tiver que formiga ele não pega pega uns grilos gafanhotinho aquelas aleluia essas coisas eles pegam bem baratinha né e aí tem um jardim zinho galera eles ficam por aqui quando aparece um outro eu vejo eles andando à noite aqui na no gramado tentando pegar uns bichos mas é muito legal né galera aí está ligeiro aí e às vezes eu coloco eles perto do lago lá para eles continuarem na água né às vezes eles ficam aqui no gramado mesmo aí ó pode pegar eles com a mão não tem problema viu pessoal tem gente que fala aqui ah o saco o sapo deixa deixa cego e não sei o que mas é tranquilo colocar ele mais para cá no meio do jardim ele vai embora e hoje choveu né pessoal então os bichos saem no no inverno eles costumam ficar mais escondido né mas dessa chovida eles saem para a vida aqui é muito legal né pessoal puto eu sou apaixonado por esse bicho tá filmar mais perto aqui pra vocês olha que legal é sensacional né galera putz olha a patinha dele para dentro parar de incomodar o bichinho só gravei esse vídeo para mostrar para vocês mesmo aí mais um animal que aparece em casa a joia valeu aí galerinha obrigado por acompanhar o nosso canal mais um vídeo beleza abençoe aí é mais grande abraço até o próximo vídeo e aí aí